Olá meus amores e minhas amoras, eu prometi, passei um papel higiênico por aqui, eu prometi e eu cumpri. Vou fazer esse vídeo para vocês mostrando como fazer o fundo de tela animado no KineMaster. Quem não assistiu a aula anterior, vai aí no link aí nas descrições, vai no link não, vai nas descrições, tem um link que é do meu primeiro vídeo, tá bem? Vou colocar aí em cima também. Vocês assistam primeiro a aula 1, para vocês poderem entender. Nós estamos trabalhando com o KineMaster e com o Big Vu. Então você entra lá no KineMaster, mais 16 por 9, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui a tela que eu falei que eu ensinaria para vocês. Mas a questão é o seguinte, essa tela é porque eu comecei a fazer esse livro aqui, do Papagaio Tagarela. Então eu precisava dessas figuras e aí eu fiz a primeira imagem e postei. Então eu vou ensinar essa mesmo, mas você vai fazer de acordo com o seu tema. Então, presta bem atenção, o KineMaster, desculpa, eu estou te estirando muito, não é Covid. O KineMaster, ele já tem recursos com figuras. Pode ser que você não encontre. No caso desse, eu fui buscar no Google. Vai no Google, aí você escreve lá a figura que você quer. Eu já escrevo a figura para chroma key, porque ele já vem com fundo verde, tá bom? E eu escolhi o fundo branco aqui, eu vou mostrar para vocês. Por que eu escolhi o fundo branco? Escolhi o fundo branco porque nas figuras que não tem... Tá difícil, hein? Nas figuras que não tem chroma key, não tem fundo verde, o fundo branco vai ficar invisível, não vai dar para ver. Então você abriu o KineMaster e colocou 16 por 9. Clica aí em imagem e eu vou pegar o pano de fundo branco. Vou colocar ele um pouquinho maior, isso aí eu ensinei lá no outro, né? Só para a gente poder trabalhar. Presta bem atenção, gente. Tenha sempre esse cuidado aqui, ó. De estar sempre zerado, porque senão vai começar de um jeito e terminar de outro. Vamos ver o que nós vamos começar. Vamos começar aqui, vamos ver quem está na frente aqui. Vamos começar pelo sol. O sol é um recurso que eu tenho e você tem. Mesmo que você não tenha comprado, eu acho que todos os recursos que tem aqui, tem o de vocês que não é comprado. Porque como eu disse, eu pago o KineMaster, mas você não precisa pagar. Vem em camadas, não é em mídia, tá, gente? Vem em camadas. Aí você vai aqui, vamos fazer o sol primeiro. Se você reparou lá, o meu sol estava balançando. O sol fica aqui nesses adesivos clássicos. Vamos achar o sol. Achei o sol, selecionei. O sol, ele está aqui assim mais ou menos. É, gente, hoje está difícil. Coloquei meu sol. E aí eu venho aqui, ó, nesse do meio. Vamos ver aqui o que eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei deslizante. Deixa eu ver uma borrachada. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou saber. Tá. Foi, foi esse mesmo. Deslizante. Selecionei. Coloquei aqui, que também é do KineMaster, essa do lado aqui, ó. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Porque nem todo mundo viu lá nas redes sociais. Deixa eu ver, não é aqui. Tem que procurar, gente. Tem coisas, assim, que não tem jeito, entendeu? Isso aqui é manual mesmo. Você tem que buscar, ver onde está. Deixa eu ver aqui onde está essa folhagem. Depois eu acho a folhagem, eu achei outra coisa aqui, que foram esses animaizinhos. O urso e a girafa são daqui. Então vamos já colocar o urso e a girafa. Ó, a girafa. Selecionei. Minha girafa é pequenininha. A girafa já balança, tá, gente? Não tem necessidade de fazer. Vocês sempre, depois que selecionar, você faz isso aqui pra ver. Tá vendo? Se ela já se mexe ou não. Minha girafa, ó lá, não estava zerada. Agora tá. Cuidado com isso, senão o começo não vai. Vou deixar minha girafinha aí. O que mais que eu coloquei? O urso está no mesmo lugar. O urso está no mesmo lugar. Vou pegar meu ursinho aqui. Selecionei. Deixa eu ver se o urso está se mexendo. Tá. Deixa eu ver se o urso aqui se mexe. Mas eu acho que ele se mexe sim. Eu acho que ele dá tchau. Quer ver? Selecionei. Ó lá, o urso já dá tchau. Zero. Coloca aqui no zero. Então, o urso, a girafa e o sol. Foi o que eu peguei daqui. O outro eu não encontrei, mas depois eu coloco. Ah, tem um aqui também que é daqui. É uma folhagem que fica por baixo. E é muito pequenininho, gente. A gente tem que procurar mesmo. Não tem jeito, ó. É bom que vocês vão vendo os recursos que tem. Eu tenho mais recursos aqui porque eu paguei. Eu não lembro. Eu acho que é 90 reais por um ano. E aí eu não queria mesmo a questão de... Achei. Eu não... Tá em primavera, tá? É isso que eu vou colocar. Eu não queria a logomarca. Por isso que eu paguei. Mesmo porque os recursos são muito bons. Eu coloquei esse aqui. Olha o que eu vou ensinar pra vocês. Fecha ele. Tá? Fecha ele aqui pra ficar menor. Reparou aqui? Ele tá de cabeça pra baixo. Mas eu não quero ele assim. Eu quero ele assim, ó. E aí aqui... Eu quero ele cobrindo... Tudo. Ai, senhor. Eu quero ele cobrindo tudo. Se você... For lá... No meu face, você vai ver que tá assim. Mas nunca dá pra ficar igual, totalmente igual, não. Então... Ó, como que já ficou. Ó, ó. A maioria das figuras já se movimentam. A árvore... Eu já vou colocar a árvore de uma vez. Tá em adesivo. Mas você vai mexendo, explorando pra você ver onde estão, né? Deixa eu ver se a árvore não tá aqui. Não tá aqui. De repente tá até em primavera mesmo. Não. Deixa eu achar aqui essa árvore. Que eu não faço ideia de onde foi essa árvore, gente. Ah, que a folhagem que eu coloquei... Essa daqui. Vou tentar essa. Acho que foi essa. Aí, ó. Ela é pequenininha. Mas é essa mesmo. Mas eu abri ela bastante, ó. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu abri ela bastante. Tanto que ela nem apareceu... Desceu do outro lado. Foi só um pedacinho mesmo que eu coloquei. E tá aí. Eu não sei se ela se mexe. Não. Ela não se mexe. Vou olhar aqui em cima pra ver se ela se mexe. Não. Ela não se mexe. Reparou? Ó. Que... Ó, ó. Que tá faltando coisa? Ela tá faltando. Ela vem aqui e zera ela. Tá zerada agora. Agora, o que eu vou pegar... Ah, danada da árvore. É porque eu cortei o vídeo. Mas já tem um tempo pouco que eu tô procurando essa árvore. E a árvore tá no lugar que eu mais utilizo. Tá no adesivo clássico. Seleciono. E aí, essa árvore. Ela tinha ficado perto do urso. Vou colocá-la aqui. Ela até tampava um pouco a mão do urso. Acho que eu coloquei no mesmo lugar. Não tem jeito de ficar igual, não. Tá faltando papagaio. Tá faltando bicho preguiça. E tá faltando... Estão faltando os pássaros. Isso tudo... Eu peguei na internet. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Selecionei. Venho em camadas. Aí eu vou em mídia. Porque tá lá no meu celular que eu baixei. Pra você baixar, fazer o download de alguma imagem. Você vai no Google. Escreve a imagem que você quer. E aí você aperta em cima da imagem. Que vai aparecer fazer download. E você faz. Então, aqui ó. Download. Eu usei esse papagaio aqui. Aí, gente. Presta muita atenção na questão do chroma key. Como fazer. Por que precisa do fundo verde? Você vem aqui, ó. Ai, gente. Desculpa pela tosse. Mas eu não tô conseguindo. Subiu aqui, ó. Chroma key. O simples fato de você fazer... Ó. O simples fato de você fazer isso aqui, ó. Clicou aqui. Ativou. Tá vendo? Já fica assim. Essa parte que está branca é a parte que vai aparecer. A parte preta é a parte que vai ser totalmente excluída. Ó. Vamos colocar este papagaio. Eu tinha colocado ele. Em cima da árvore. Um pouquinho mais pra cima. E ele era um pouquinho menor também. É porque aqui parece... Que tá grande. Pronto. Agora, já fiz... Ah, o meu papagaio, ele voava. Então, você vai vir aqui em expressão. Você vai vir aqui, ó. Aí, você vai escolher. Eu acho que eu escolhi deslizante. Emborrachado. Tá dando a impressão de que ele tá voando. Você vai procurando. Eu tenho vários. Ó. Se eu escolher esse o deslizante, o emborrachado, o flutuante. Aí, assim, cada um tem uma função. Eu gostei mais desse aí. Vamos agora para o meu bicho preguiça. Mesma coisa. Vou em mídia. Vou em download. Repare aí que esse verde aí, nem é o verde limão. Mas ele deu para fazer o chroma key. Só que antes, para não aparecer o que está escrito ali, gente. Eu vim aqui, ó. Recorte. Recortei. Recortei. Para tirar. O verde não precisa tirar. Seleciono de novo. Vem chroma key. Ativo. Ó. O branquinho fica, o preto sai. Pronto. E aí, eu vim. Coloquei ele aqui, ó. Coloquei ele aqui. Vou deixar menor um pouco. E aí, vocês vão escolhendo a maneira como vocês querem. E, por fim, aí ele não faz nada, tá? Ele não balança, ele não faz nada. Pelo menos no outro. Mas, se você quiser colocar para balançar, pode colocar. Por fim, foram os pássaros que também estão na mídia. Está lá no download. Ó. Vamos lá. Esses pássaros aqui, eu cortei. Eu vou até ver como eles vão ficar aqui agora. Porque eu estou colocando eles por último. Então, você vai vir no chroma key para tirar. Ativou. Selecionou. Olha eles aqui, ó. Pode colocar só eles. Pode abrir. Do jeito que vocês quiserem, gente. Olha só. Quiser fazer assim, pode estar fazendo assim também. Sem problemas, entendeu? No meu, eu tinha feito uma coisa mais ou menos assim, ó. O meu estava assim. Mas, eu até gostei. Só que, eu já tenho até certeza que o sol vai passar por cima deles. Vou colocar assim. Deixa eu ver como que vai ficar. Aí, você pode fazer o seguinte. Você roda aqui para saber, ó. Tá, mas os meus pássaros, eles voavam. Vou colocar esses pássaros para voar. Então, expressão. Vamos colocar esses pássaros para voarem. Deixa eu ver se foi deslizante. Eu vou ver aqui na de cima. É, foi deslizante mesmo que eu utilizei. E tá aí, gente. Aqui você vai utilizar o tempo que você quiser, ó. Ah, eu quero pequenininho. Tá aqui. Gente, ficou muito bagunçado. Não vou usar assim, não. Deixa eu diminuir aqui. Ficou muito bagunçado mesmo. Não gostei. Eu vou cortar igual eu cortei no outro. Eu vou cortar igual eu cortei no outro. Então, ó. Seleciona aqui. Cortar. O outro eu trouxe bem aqui. E eu cortei. Um, dois. Eu cortei isso aqui tudinho, ó. Eu cortei isso aqui. Pronto, cortado. Seleciona de novo. E aí eu coloquei assim. Porque eu não... Ah, eu cortei aqui também. Pera aí. Tá vendo, gente? Não tem um... Uma mágica, assim, para falar assim, ó. Faz desse jeito. Não existe. É questão de mexer mesmo. E aí, ó. E aí, sim, eu coloquei. Ele tinha cortado mais. Volto lá. Vou recortar mais um pouquinho. Pronto. Voltei. Eu acho que, na verdade, quem tá grande aqui é meu... É meu... Papagaio. Diminui um pouco esse papagaio. Aí, pronto. E aí, ó. Tá pronto aí. Tá? Pode deixar mais coisa. Pode deixar menos coisa. Olha como ficou. Ó. Ficou assim. Mas... Porque eu queria mesmo fazer assim. Aí você fala assim. Ah, mas eu quero... Esse tempo tá bom. Ótimo. Deixa esse tempo. Não tá bom. Vem aqui, ó. Seleciona o quanto você quer. Tá vendo? Vai selecionando aqui o tempo que você quer. Ah, eu quero mudar... O... Quero tirar a girafa e colocar agora... O elefante. Quando chegar aqui assim, ó. Você... Quando acabar a girafa... Você coloca o elefante. E assim vai. Vamos lá. Ó. Selecionar um pedaço aqui. Depois eu vou ensinar como cortar e ficar tudo igual. Eu tô só puxando. Então, gente. Agora eu já puxei tudo. Eu vou mostrar pra vocês... Como vocês vão cortar. Vai ficar tudo do mesmo tamanho. Eu vou colocar aqui assim, mais ou menos. E aí você clica aqui, ó. Você pode vir aqui do lado. Deixa eu colocar isso aqui pra cima. Aqui do lado, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu consigo trabalhar certinho vendo tudo. Eu faço aqui, ó. Eu seleciono aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu selecionei aqui o branco. E agora eu vou encortar. Aparar a direita do indicador. Cortei. Pronto. Aí eu não mexo. Eu só vou clicando, ó. Ó. Pronto. Pronto. O último aqui. Aparei. Pronto. Todos eles iniciaram e terminaram no mesmo tempo. Quero assim. Legal. Quero com menos. Quero com mais. Vou mudar a tela. Aquilo que eu falei. Esse branco tem que ficar até o fim. E aí você vai mudando os desenhos de cima. Ó. Então ficou assim, ó. Vamos passar pra gente ver. E aí, gente, vocês também podem estar entrando nesse vídeo. Como que vocês vão fazer pra entrar nesse vídeo? Simples. Você tem que ter um fundo verde. Você tem que ter um fundo verde. Deixa eu ver se dá pra mostrar minha bagunça aqui pra vocês. Eu tô fazendo aqui, ó. Esse aqui é meu quadro. Eu tô montando aqui. Tá vendo aqui, ó. A minha parede. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Isso aqui é isopor. Vou colocar na janela pra tirar esse som horroroso. Então a minha parede é verde. O que que acontece? Eu consigo fazer o chroma key. Mas eu já estraguei vários vídeos com isso. Como estraguei? Roupa assim, ó. Que tem verde. Que tem azul. Você vai ficar invisível no chroma key. Então não ponha roupa assim. Não ponha vermelho, não ponha verde, não ponha azul. Utilize o branco, o preto, entendeu? Nada muito colorido com cores assim. Porque se eu colocasse essa roupa aqui naquele fundo verde. Eu ia ficar cheio de buraco no corpo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham entendido. Daniele, não entendi. Bom, se você tiver meu número. Entra no privado. Converse comigo. Eu vou te explicar. Eu vou tirar suas dúvidas. Você não tem meu número no WhatsApp. Eu não tenho meu contato. Só deixa as mensagens. Deixa a mensagem. Claro que eu vou te responder, gente. Esse curso eu paguei. Eu aprendi ele muito rápido. Eu achei que foi o melhor curso que eu fiz de edição de vídeo. Tô aprendendo ainda. Mas eu resolvi repassar pra vocês. Tá? E se você ficou até o fim desse vídeo. Se você gostou. Se você também não gostou. Né? Curta. Deixe um comentário. Fale comigo se você gostou. Se você não gostou. O que tá faltando. O que você quer aprender. Em relação à edição de vídeo. Deixa no comentário aí. Isso ajuda muito. Deixar seu like. Vai me ajudar bastante no crescimento do canal. Essas visualizações, gente. Assistir o vídeo até o fim. Vocês não tem noção do quanto isso ajuda. Isso faz toda a diferença. Né? Se você é inscrito. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Se você não é e puder se inscrever. Se você ativar o sininho. Você vai receber minhas notificações. Tá? E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Além das edições de vídeo. Eu vou contar essa história que a gente tinha falado. Essa história aqui. Ela é pro segundo ano. Aqui no Espírito Santo. Nas redes públicas estaduais. E municipais. Que é o PAIS. Pra trabalhar pro segundo ano. E eu vou contar essa história. Por isso que eu tô montando isso aí. Tá dando uma trabalheira. Mas vale a pena. Ó. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Tchau, gente.